O time de rugby da Universidade de Sofia, em Tóquio, treina para o início da temporada. Esses alunos são exceção à regra. O rugby perde espaço para o basquete, que é o esporte número um dos japoneses. Estes atletas esperam que a Copa do Mundo de Rugby, que vai ser disputada no Japão em 2019, promova a modalidade. Para crianças que estão escolhendo que tipo de esporte praticar, se a mídia divulgar mais as partidas de rugby, mais crianças vão se interessar e gostar do esporte. O time de rugby do Japão enfrenta dificuldades. No ranking mundial, a equipe aparece apenas em 14º lugar, mas os jogadores acreditam que com o tempo a seleção vai melhorar. Ouvi dizer antes de vir para cá, quando decidi jogar rugby, que os jogadores japoneses eram muito pequenos. Mas se você reparar, alguns são bem grandes e pesam 95 quilos, não muito menores do que na Nova Zelândia. Acho que em 10 anos o Japão vai se destacar. Mas desde que Japão e Coreia do Sul sediaram a Copa do Mundo de Futebol em 2002, o interesse japonês pelo rugby diminuiu. O número de atletas registrados caiu para apenas 120 mil, mas agora é hora da revanche. Antes de 2002, o rugby era mais popular do que o futebol no Japão, mas estamos determinados a ganhar de volta os fãs de rugby. O objetivo da Liga de Rugby é recrutar mais 80 mil atletas antes da Copa do Mundo no Japão em 2019.